Ei, ei, ei! Não pula ainda não, eu tenho uma novidade pra te contar. Se você ainda não me conhece, meu nome é Priscila Batista, sou chefe de cozinha do Cozinhão do Guatrinho. Acabei de lançar a minha coleção de e-books saudáveis. Café da manhã, salada, suco de steaks, tudo fácil e delicioso pra você comer aí na sua casa. Clica aqui, adquira logo o seu antes que acabe, hein?